Oi meus amigos, tudo bom? Um vídeo rapidinho aqui pra vocês, ó Isso aqui é um bico de encher das válvulas, tá? Esse aqui é por parafuso interno Geralmente, quando você utiliza cilindro escuba Quando você abre o cilindro escuba de uma vez A borrachinha daqui de dentro, ela sai do lugar E aí não veda mais Você tem que soltar aqui esse parafuso, né? Tem que soltar esse parafuso Tirar a molinha Às vezes não quer sair esse pininho aqui Você pega e empurra com uma chavinha Pode ser qualquer coisa E esse o-ring aqui Existe dois padrão desse parafusinho Existe esse padrão aqui Existe um outro também que é mais curto Existe um outro mais curtinho Você tem que colocar o o-ring no local de volta Colocar o o-ring, ver se ele não está cortado Se ele não está esmagado Porque o que que acontece? Quando você abre o cilindro escuba de uma vez Esse o-ring sai do lugar Quando ele volta, né? Porque a molinha empurra ele de volta Lá o próprio ar do cilindro empurra ele de volta Ele esmaga, ele entorta Então você tem que colocar ele no lugar Passar o óleo de silicone Voltar ele aqui Colocar a molinha Né? Colocar a molinha E coloca de volta o parafuso Tá? Coloca de volta o parafuso E faz a instalação na válvula Tá? Faz a instalação na válvula E pode apertar mesmo Até esse o-ring esmagar E sair do lado Tá? Pode apertar até encostar aço com aço Tá pronto Se Aquele o-ring Tiver esmagado Cortado Ele tiver deformado Você precisa Colocar o outro ringue novo Não tem jeito Tá bom?